Está chegando um dos maiores eventos da região que em sua primeira edição foi considerado o maior do agronegócio aqui da nossa região. Vamos ver agora como estão os preparativos para a Agro Paracatu 2022. A primeira feira agropecuária de Paracatu aconteceu no ano de 2021 e já foi considerada a maior feira agropecuária do noroeste de Minas. O evento reuniu diversos profissionais e teve apresentação de empresas do agronegócio com exposição no local, palestras e leilão. E no ano de 2022 os preparativos vão de vento em popa e o evento promete ser maior em sua segunda edição. Bom, a expectativa é das melhores possíveis, né? No primeiro ano a gente já foi uma gigante aqui no noroeste e a gente não espera nada menos do que isso para 2022. Muito mais empresas participando, acredito que o público vai aderir muito mais e eu acho que daqui para frente a gente só tende a crescer, né? Certo, Carol. E como foi o balanço da primeira edição do Agro Paracatu? Foi um balanço positivo, né? Apesar de ser a primeira edição, às vezes as pessoas ficam com um pouco de receio, mas nós percebemos que foi um sucesso. Eu acredito que todo mundo que chegou para mim e comentou, o feedback foi sempre positivo. Como todos os inícios, né? A gente vai sempre aprendendo para melhorar ainda mais. O evento também tem um lado social. No último ano os uniformes do CEM, Centro de Especialidades Médicas de Paracatu, foram adquiridos através de um leilão realizado pela Agro Unidas. Neste ano também acontecerá um leilão com o leiloeiro Mocir Alves. Então, nós teremos aqui um estande montado da Agro Unidas e aproveitando a oportunidade, nós gostaríamos de dizer que já temos esse estande para receber doações também de toda a comunidade. E toda doação é bem-vinda. Então, quem tiver algo para doar para o Agro Unidas, nós estaremos com o estande aqui pronto para receber. Você já disse que toda doação é bem-vinda, mas tem alguma coisa que as pessoas doam mais ou que seria mais preciso? Não. Pelo fato de ser um leilão, a maioria das pessoas doam animais. Porém, esse ano nós estamos recebendo doações de roupas, calçados, produtos no geral do comércio, serviços prestados principalmente na área da saúde, da estética. Então, tudo é válido, né? Tudo nós conseguimos transformar em moeda para servir o próximo. Olá. Bom, esse ano de 2022 nós estamos aí com uma função ainda maior do que o ano passado. O ano passado foi, graças a Deus, um leilão maravilhoso e a sociedade respondeu. Nós transmitimos os valores do ano passado, que foram mais ou menos 150 mil reais em ações. E esse ano estamos com a expectativa de aumentar ainda mais a quantidade desses valores, para a gente reverter isso para a sociedade paracatuense. Vamos colocar aí alguns animais à venda, as doações o pessoal da Agro Unidas estão recebendo, já deixando já no ponto, já para a gente estar fazendo as vendas lá no recinto. E eu gostaria de deixar o convite a todos vocês, dia 2 de julho, né? A partir das 11 horas da manhã, nós estamos lá com palestra. Depois da palestra, nós já vamos começar com o nosso leilão. O pessoal do Rotary já está imbuído aí conosco nessa jornada. E convidar a sociedade paracatuense e o entorno daqui do Noroeste de Minas para estar presente conosco, ou através do canal MCN que nós estaremos transmitindo esse evento. Gostaria de deixar esse convite a todos vocês. E não para por aí. Para os pais que querem levar os seus pequenos para o evento, terá um espaço kits com brinquedos e também atividades com os animais, estimulando as crianças a amar a natureza e respeitar os animais. Bom, essa é uma das novidades que a gente tem para esse ano, que a gente também, né, pensa em integrar as crianças, né, porque os pais querem vir e as crianças também. Então, uma das coisas que a gente vai ter são brinquedos e também os animais, né? Tanto alguns animais que vão ser leiloados, né, dentro do leilão agronidas, e também vamos ter alguns grandes animais para as crianças poderem interagir com eles. Para que o amor, né, o amor ao campo, o amor aos animais, seja uma coisa que a gente estimule desde pequeno. A gente aproveita a oportunidade para desejar sucesso aí para todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente na Agro Paracatu 2022, especialmente aí em seu nome, Carol. Um abraço para toda a comissão organizadora, Moacir, Simone e tantos outros, né, a Rovena Petrol, tantos outros que estão envolvidos, engajados, não só na Agro Paracatu, como também na Agro Unidas, né, que é um evento aí, um leilão de ação social para ajudar a quem mais precisa.